Abre com o Fred, por favor. Fred tá no bairro, tá na rua e olha só, moradores e comerciantes ali da região da 4ª Radial estão sem energia após um poste, ó! Olha lá, tá atrás do Fred, ó! Quebrou o poste. Boa noite, Fred! Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha exatamente. Nós estamos aqui em uma das vielas da 4ª Radial, onde esse poste, ele quebrou, segundo os moradores e comerciantes aqui, por volta de 11h30 da manhã de hoje. Um caminhão que ia fazer uma entrega em uma loja de parafusos que fica aqui no final dessa viela, ele acabou atingindo o poste em cheio na parte de cima, onde o Clayton tá mostrando aí nesse exato momento. O poste acabou caindo na hora, o caminhão seguiu viagem, foi embora, só que por causa desse poste de energia, nós estamos aqui no local onde a quadra inteira está sem energia elétrica desde esse horário, Branquinho. A gente nota que o pessoal isolou a área aqui onde nós estamos, não tem energia no poste, mesmo assim eles isolaram, porque tem a afiação ali, que é a afiação que tá aqui no meio da viela, só que o problema é que a quadra inteira, aqui da 4ª Radial, incluindo aí várias empresas, estão sem energia elétrica desde o começo, então, da manhã de hoje, do começo da tarde, aliás, de hoje. E um detalhe é que agora há pouco nós conversamos com alguns comerciantes, que nos contaram que eles tiveram que alugar um gerador de energia, duas empresas grandes que ficam aqui na Avenida Circular, eles alugaram um gerador, 3.500 reais a diária, pra não ficar sem trabalhar hoje, mas nem todo mundo consegue fazer isso. É o caso mesmo de alguns comerciantes, que nós vamos conversar com eles daqui a pouco. comerciantes aqui da região, branquinho que estão sem energia, justamente por causa desse problema do poste. Por enquanto, segundo eles, uma equipe da Equatorial não esteve aqui pra fazer a troca, eles vieram aqui pra desligar a energia da região, por causa do risco de choque elétrico aqui nesse poste que caiu. Mas aí o que acontece? A quadra inteira tá sem energia, vários comércios e empresas tiveram que fechar as portas mais cedo, e o prejuízo é incalculável porque hoje não deu pra atender o cliente. A gente vai voltar daqui a pouco, branquinho, aqui do setor Pedro Ludovico, conversando com os comerciantes na Avenida Circular e também na Quarta Radial, que é a avenida aqui da frente, onde inclusive o açougueiro tá tirando a carne de lá pra levar pra casa, pra não ficar no prejuízo. Já que ninguém sabe aí a hora certa que essa energia vai voltar aqui na região, branquinho. Alô, pessoal aí da Equatorial, Fred Silveira tá lá na região da Quarta Radial. O nome da imagens de cima, lá da Quarta Radial, região do setor Pedro Ludovico, aí ó, por baixo, Fred Silveira por cima, aí você vai vendo as imagens ao vivo da nossa câmera pelo alto. Essa câmera é recente, hein? Foi colocada ali na região da Serrinha e tem um acesso aí, né, tem uma visão de toda aquela região. Você vai vendo aí o BRT ali, inclusive o Fred tá lá naquela viela, na Quarta Radial, o poste quebrou, pessoal, sem energia. Já já eu volto de lá com o Fred Silveira, traz pra cá, traz pra cá os nossos repórteres.